Boa noite, queridos serralitrenses e região. Nesse dia de hoje, dia 4 de junho de 2020, 19 horas, nós fechamos os dados de casos positivos do nosso município, sendo que no dia de hoje foram testados os casos negativos dos surtos que todos estão sabendo semana passada. Desses casos, nós tivemos hoje 32 casos positivos, sendo o total do montante de 60 casos positivos por Covid-19 em nosso município. Desses pacientes, 5 estão tendo sintomas gripais e os demais estão todos assintomáticos. Então, nenhum precisou de internação, todos com sintomas leves e os demais sem nenhum sintoma. Fica claro para nós, né, que nós estamos em franca interiorização do vírus e da pandemia no nosso município. Então, assim, o que eu oriento vocês? A prevenção, né? Fiquem em casa na medida do possível, mantenham o isolamento social, o distanciamento, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 70%. Se for sair de casa, utilize máscara. Que a melhor solução para esse problema é a prevenção, né? Então, assim, verifique se você está fazendo a prevenção da melhor maneira. Previna-se. É importante relatar que esse crescimento exponencial não é só no município de Serra de Salim. Em todo o noroeste de Minas, em toda a região do noroeste, já foi avisado pela própria Secretaria de Estado dessa interiorização do vírus. E esse aumento exponencial que teve em nossa cidade foi em virtude de uma checagem em massa que foi feita em uma empresa. Todos aqueles casos negativos da semana passada, nós testamos novamente esta semana com o teste rápido IgM e IgG. E esses 32 casos registrados positivos da data de hoje são 32 casos IgM positivo, quer dizer, em fase ativa da doença, em fase de transmissão da doença. Daí a importância do isolamento social, a importância dos cuidados de prevenção. Como nós temos 32 casos positivos IgM, então realmente agora constata-se a situação de surto em nossa cidade. Importante relatar que todos esses pacientes estão assintomáticos, não tem ninguém internado no hospital, a alertar a população e esclarecer à população que nós temos lei de suficiência em casos de internação. O município preparou para isso. Nós temos 30 leitos disponíveis no momento, nenhum está sendo ocupado com internação. Caso alguém venha adoecer, nós temos condições de suporte para prestar atendimento a esses pacientes. Devido ao grande aumento de casos dentro de Cerro do Saletre e em toda a região noroeste de Minas, que são compostas por 33 municípios, Cerro do Saletre aderiu ao plano Minas Consciente. E a nossa onda é a Onda Verde, aonde somente poderão funcionar todos os serviços essenciais. Dessa forma, a gente pede a colaboração de todo o comércio local, de todas as pessoas, que sabemos que o trabalho dessa secretaria, o trabalho da gestão do município de Cerro do Saletre, ele é transparente. Em momento algum, omitimos informações, enganamos o povo. O nosso trabalho é voltado para o bem comum. E tenho absoluta certeza que, fazendo a nossa parte, que cada um contribuindo, e com a mão de Deus sobre todos nós, sobre as nossas famílias, vamos vencer esse mal invisível que é o Covid-19.